Algumas pessoas perguntaram sobre a música que eu usei naquele vídeo paulistânio. Trata-se da Missa Keuere, ou Keuere, da genial pesquisadora e compositora Maralui Miranda. A composição é uma missa étnica. Ela reúne cânticos indígenas e composições dos jesuítas, e tudo na língua tupi. Eis a descrição que ela faz da obra, seguida pela faixa que eu utilizei. Que, aliás, claro, é a minha preferida de toda composição. E a minha preferida de toda composição. E a minha preferida de toda composição. E a minha preferida de toda composição. O ato far, o herói da muda Ele, 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 ele Amém. 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 Amém.